Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, estamos aqui mais uma vez para expor uma aula do curso básico de espiritismo e a aula de hoje é a aula número 9, então estamos aí na nossa nona aula e hoje nós falaremos sobre o livro dos médios, é um esboço do livro dos médios, porque o livro dos médios como vocês já sabem, que a gente vem fazendo nas outras aulas, é o segundo livro da codificação que foi lançado em 1861 e nesse livro nós vamos encontrar a parte prática do espiritismo, porque ali a mediunidade ela é exposta claramente de acordo com o método especificamente ou tratada cientificamente, então tudo que tem no livro dos médios, essa parte prática, foram feitos testes, foram feitos todas, toda a metodologia foi analisada cientificamente, colocada a prova científica e mostrando que era verdade, é claro, porque assim como a inteligência, a mediunidade é uma faculdade do ser humano, então todos nós temos inteligência, todos nós também temos, é, mediunidade, a mediunidade é inata ao homem, todos os homens tem, uns mais acentuados e outros menos acentuados, mas tem, e por que que a gente fala isso? Porque o espiritismo não inventou a comunicação com os desencarnados, com os mortos, apenas estudou seriamente e propôs através do livro dos médios, um método para colocar em prática a serviço do bem coletivo, esse é o objetivo do livro dos médios, comprovar que realmente essa comunicação existe e que os espíritos existem, ele abriu a mente do ser humano para a mediunidade, propiciando o estabelecimento de novos estudos, novos estudos sobre o tão importante campo da doutrina que é a mediunidade, o mediunismo, os médios, muito importante e a gente tem lá as noções preliminares, que é os capítulos que compõem a primeira parte do livro dos médios aí, codificado por Allan Kardec, ele explica que o espiritismo nada tem de sobrenatural e analisa com clareza as comunicações mediúnicas, nós já falamos isso, que não existe o sobrenatural para a doutrina espírita, ele inicia a primeira, essa parte bem sugestiva, com questionamento bem sugestivo, assim, existem espíritos? É o primeiro que ele coloca ali e ele discorre com lógica sobre a existência incontestável da espiritualidade, comprovada por experimentações práticas como nós já falamos. Então, meus irmãos, são coisas muito interessantes que tem para comprovar a existência do espírito, por exemplo, que o espírito está ali, como que comprova que o espírito está ali, como comprova que ele existe? Tudo isso foi provado cientificamente, não é invenção, não é teoria. Então, o espírito aparecia, se materializava de alguma maneira, mostrava-se ali de alguma maneira, se comunicava, fazia certas coisas que eram impossíveis de serem feitas por uma pessoa normal. Tinha que ser uma força espiritual que estaria ali. Dentro do livro dos médiuns tem todas essas colocações na parte prática para a gente estudar. E a colocada também, ele coloca em xeque, ele, Allan Kardec, coloca em xeque a crença de que os fenômenos espíritas sejam sobrenaturais, como nós já estamos falando, porque ele compreende por sobrenatural qualquer fenômeno não explicado pela lei humana. Então, qualquer coisa que a gente não sabe explicar, diz que é sobrenatural, como alguns acreditavam, achavam que algumas coisas acontecem por interferência divina no mundo material. E todas as coisas são explicáveis, não é assim. Aqueles milagres que todo fala, tudo tem explicação. Por isso que não concordam com algo sobrenatural. E os fenômenos ainda não explicados, eles são condições da natureza que ainda não foram estudadas devidamente. Olha que interessante. Pode ser qualquer tipo de coisa que nós achamos que é fenômeno. Se nós estudarmos, nos dedicarmos integralmente, nos dedicarmos com afinco, nós vamos descobrir que aquilo não é fenômeno. É algo que nós não sabíamos ainda, mas poderemos saber. Então, tudo que existe no universo não é fenômeno. É algo que nós não aprendemos ainda. É algo que nós não estudamos, nós não compreendemos ainda, que é normal. Mas um dia compreenderemos tudo. E o codificador também, ele informa ainda que existem muitos materialistas incrédulos. e isso acontece por alguns motivos, por ignorância, por má vontade, por escrúpulos religiosos e até mesmo por má fé. E a doutrina espírita vem justamente para isso. Então, cabe a doutrina espírita esclarecer o ser humano e mostrar de forma objetiva que o materialismo distancia o homem cada vez mais de Deus. Então, quanto mais eu saio fora do espiritualismo, do materialismo, mais eu me aproximo da criação. Sem achar que há nada sobrenatural, tirando fora esses pensamentos aí de magias, como todo mundo acha que existia, que as pessoas que têm um pouco de inteligência acabam desacreditando. Isso é verdade, mas mostra que o materialismo não leva a nada, que nos distancia do Criador. E ali também ele aborda algumas explicações sobre os fenômenos espíritas, que as pessoas começaram a contestar sobre a realidade do espiritismo, sobre o espiritismo ser uma doutrina tríplice, começaram a contestar. E começaram a criar alguns sistemas, sistemas esses que Allan Kardec combateu todos e mostrou que todos estavam errados. Então, nós vamos encontrar lá um capítulo inteiro sobre esses tipos de sistema. Quer dizer, o que as pessoas de fora falavam que era o espiritismo para combater o espiritismo, para dizer que aquilo não era verdade. Então, está lá o sistema do charlatanismo, sistema da loucura, sistema da alucinação, sistema da alma coletiva, sistema diabólico, são tudo quanto é sistema ali. E muitos outros, que não dá para a gente falar aqui em uma aula e explicar todos esses sistemas. Nós temos que pegar o livro e dar uma boa olhada nesse capítulo, que é muito interessante. O que os contrários criavam de sistemas para combater o espiritismo. E Allan Kardec pegou todos esses sistemas, trabalhou em cima deles, fazendo todos ficarem desacreditados e mostrando como o próprio cientista William Craigs, depois de 30 anos de estudo do espiritismo, foi em um dos seus últimos discursos e disse o espiritismo está comprovado, a existência dos espíritos está comprovada. Cientista que ganhou o prêmio Nobel, como todos sabem. Em contraposição também, Allan Kardec apresentou resultado de suas experimentações, que é o objeto do livro dos médiuns. E Kardec também faz uma reflexão em torno das três classes espíritas. Isso é muito interessante. Três classes de espíritas. Ele fala que existem os espíritas experimentadores, que são aqueles que são interessados apenas nos fenômenos, e não retiram nada deles, não retiram qualquer aprendizado disso para ajudar na sua reforma moral. Aqueles que estão interessados só em ver fenômenos. Isso a gente vê bastante. A pessoa fala, nossa, vai ter um espírito que vai se materializar, vai correr uma multidão para lá. Só quer ver o fenômeno. Olha, vai ter um espírito que vai dar uma comunicação, ele corre para lá. Mas ele não retira nada daquilo para ajudar na sua transformação moral. Aí tem os espíritas imperfeitos. Aqueles que compreendem profundamente a moral dos ensinamentos espirituais, mas não colocam em prática. A pessoa vai, ela entende tudo, mas não coloca em prática para sua transformação moral. E os verdadeiros espíritas são exatamente os interessados na essência moral do espiritismo e aplicam esses ensinamentos nas suas próprias vidas. Então, ele faz um trabalho muito interessante sobre essas três classes de espíritas também no livro dos médiuns. Aí nós temos a segunda parte, né? A segunda parte do livro dos médiuns, que é das manifestações espíritas. Olha que interessante. Aí ele vai falar mesmo das manifestações dos espíritos. E ele esclarece essa interferência, né? A ação dos espíritos sobre a matéria. As manifestações físicas e inteligentes. O fenômeno das mesas girantes. Como é que podia explicar aquilo ali? Que foi o começo de tudo, como nós já falamos em outras aulas. E aborda também os tipos de mediunidade. As características dos médiuns. A forma das comunicações espirituais. A identidade dos espíritos nas comunicações. Que também é interessante isso. Quando o espírito se identifica. Analisa também a delicada questão das mistificações e do charlatanismo. Mostrando que no meio de todas aquelas... Em querer comprovar, em querer mostrar a interferência dos espíritos. Comunicação dos espíritos. Existem muitas mistificações e muito charlatanismo. Ele não afasta essa possibilidade. Agora, não é porque existe charlatanismo no meio que tudo seja charlatanismo. Qualquer lugar sério pode aparecer charlatões para querer desvirtuar. Para querer aparecer. Para querer fazer alguma coisa. Mas não é porque tem um charlatanismo. Ou por causa que alguma coisa foi comprovada que era um charlatão que estava fazendo. Que tudo que existe seja charlatanismo. É isso que ele deixa bem claro. E também ele entra num assunto bem delicado. Quando a gente fala... Numa das coisas que a doutrina espírita acha que seja mais ofensiva. Digo doutrina espírita mesmo. A doutrina espírita... Que lamenta a prática da mediunidade com fins maldosos. Com interesses lucrativos. Isso é muito sério, meus amigos. Porque a gente vai ver isso sempre. Desde o começo e até nos dias de hoje. Parece que nos dias de hoje se acentua muito mais esse interesse por lucro dentro da doutrina. Porque o evangelho já nos ensina que temos que dar de graça o que de graça receber. É um ensinamento aplicável mais ainda aos médiums. Que jamais deverão se utilizar da mediunidade como forma de obter vantagens. Não pode usar mediunidade para obter vantagens materiais. Caso contrário. Além de prejudicar sua aplicação. Eles estarão sendo também envolvidos por entidades espirituais ignorantes. Muitas dessas entidades ou todas essas entidades interessadas em desviar o médium do seu caminho do bem e da caridade. Isso existe. Quer dizer, ele não vai perder a mediunidade. Mas vai deixar de ser assessorado por espíritos bons e passa a ser assessorado por espíritos interesseiros, embusteiros. Espíritos, zombeteiros, espíritos que estão interessados em prejudicar e não em ajudar. O nosso livro Entre os Dois Planos, da Marcela e do Aurélio Augusto, conta alguns casos que eles acompanham médios. E nós vamos ver médios desse tipo. Médios que estão interessados em lucrar, em querer ganhar com isso. Muitos deles começam muito bem, sem interesse nenhum. Mas conforme a vaidade vai crescendo, conforme as pessoas vão chegando dizendo que ele é bom, dizendo que ele é o máximo, dizendo que é tudo. Muitos ficam mais vaidosos ainda e conseguem se deixar levar por os interesses materiais. Isso é muito prejudicial. Então, nesse livro, nós contamos história, que é o segundo livro da Marcela, entre os dois planos, que é muito interessante. Algumas histórias sobre médios ali. E para a gente fechar só esse pedacinho aqui, o Evangelho do Mestre Jesus, se a gente analisar, ele não dá oportunidade a qualquer tipo de ganância da parte de quem quer que seja. Ele não dá essa oportunidade para ninguém. E mais especificamente aos médios. E para esses médios, vale lembrar o seguinte, que nós encontramos lá no Evangelho. Lá no item 10 do capítulo 26. O Cristo Consolador, que é o capítulo. E no item 26 diz o seguinte. Olha que interessante. Se você não tem do que viver, procure um trabalho. E trabalhe com a mediunidade só do tempo que você pode dispor. Não precisa dar desculpa, que por estar trabalhando com a mediunidade, tem que deixar de fazer seu ofício profissional para você viver sua vida. Não é da mediunidade. Aí ele conclui aqui dizendo que os Espíritos levarão em conta o seu devotamento e o seu sacrifício, mesmo que seja um pouquinho que você trabalhe. Enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, é concluindo aquilo que nós tínhamos falado em cima. Os Espíritos bons se afastam daqueles que estão usando a mediunidade para querer subir na vida de alguma maneira. E os ruins se aproximam. E nós vimos muitos médios aí, nesse nosso país e no mundo, decaírem por causa disso. A partir do momento que se interessaram no lucro. A partir do momento que se interessaram nas coisas materiais e deixaram de lado a companhia dos Espíritos amigos, dos Espíritos de luz, que queriam o bem da humanidade. E ele também, Allan Kardec, ele aborda a forma de comunicação utilizada pelo plano espiritual para transmitir as mensagens. Aí ele falou da semantologia. Qual a forma? Semantologia e a tipitologia. Que forma de comunicação é essa? É a linguagem dos sinais, a linguagem das batidas. Que lembra no começo, eram as batidas de mesa, batidas de banco. Então, chama-se semantologia e tipitologia. A tipitologia. Também tem outra forma de comunicação, a pneumotofonia ou a voz direta. O que é isso? Consiste na produção de vozes dos mentores espirituais diretamente no ambiente, sem auxílio dos médios. Então, isso é legal, né? O Espírito chega e fala sem auxiliar dos médios. Ele vem e provoca aquele fenômeno, né? Aquela comunicação. Isso chama-se voz direta. E tem um dos livros do André Luiz, agora eu não lembro o nome, que eles constroem, eu acho que é no livro Missionários da Luz, se eu não me engano. Eles constroem uma garganta ectoplasmática que fala. É um negócio parecido a uma garganta mesmo. E o Espírito fala. Todo mundo que está no salão ouve, independente de ser médio ou não. Como se nós estivéssemos aqui na aula agora e o Espírito quisesse passar uma mensagem e usasse a voz direta. Então, todos nós iríamos escutar. Não precisaríamos ser médios ostensivos para escutar essa voz direta. E a psicografia, que é bem comum, que corresponde ao uso do médio para escrever mensagens espirituais. Então, é a escrita. Então, ele mostra, estuda bastante esses três métodos, essas três formas de comunicação utilizadas pelo Espírito. E ele apresenta também um quadro sinótico dos diversos tipos de médios, dos que ele estudou, muitos. Vamos falar de alguns aqui agora, para ficar mais ilustrativo, dar até mais praticidade para essa aula, que é um tanto teórica. Então, nós temos lá os médios de efeitos físicos. Os médios de efeitos físicos são aqueles que são aptos a produzir fenômenos materiais, como movimento de corpos inertes, ruídos, pancadas. Através de médios de efeitos físicos acontece isso. E eles podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários. Os facultativos, eles têm a consciência do seu poder e eles produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Então, ele quer mexer um objeto, fazer um objeto sair daqui para ali, ele faz pela própria vontade. E os involuntários ou naturais, essas coisas acontecem perto deles. A gente conhece gente assim. As pessoas, ela está perto da gente, daqui a pouco alguma coisa se move, alguma coisa cai dali. Tem uma batida de porta, como a gente tem alguns amigos aqui do curso que escutam isso, pancadas, que acham que é alguém, na realidade não é alguém. É o próprio médio, que ele é, às vezes, involuntário ou natural e aquelas coisas acontecem sem nenhuma consciência do seu poder. Médios sensitivos ou impressionáveis. Impressionáveis, isso também é interessante, porque qualquer um de nós pode sentir isso aqui. São os que sentem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Uma espécie de arrepio geral, que a gente, às vezes, nem sabe explicar por quê. De repente, a gente está parado e sente que algo estava do nosso lado, ou vê rapidinho, assim, uma imagem, ou sente um arrepio mesmo, muitos sentem arrepio, outros sentem um toque, outros sentem alguma friagem diferente no corpo. Então, isso são médios sensitivos e impressionáveis. Se a gente trabalhar bem isso, a gente consegue descobrir direitinho, em momento certo, o que está acontecendo ali naquele momento, se nós temos essa sensibilidade. E se todos nós somos médios, quando nós estamos falando, 99,9% tem essa sensibilidade. Os médios audientes, os audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Esses aí também, eles ouvem como? Às vezes, é uma voz interna, que se faz ouvir no foro íntimo. Você escuta por você mesmo, dentro de você. Não é ninguém falando, você sente que alguém está falando. Agora, outras vezes, é uma voz externa, clara e distinta, como se fosse uma pessoa viva. Quantas vezes a gente escuta alguém chamando? Fulano. E você não olha e vai procurar, não é ninguém. É um médio audiente, às vezes, que a pessoa é e não sabe. Escuta a voz. Nossa, alguém chamou não sei o quê. Não, eu escutei não sei o quê. Acontece muito isso com muitas pessoas. Os médios falantes, na maioria das vezes, não ouvem nada. Os médios falantes não ouvem nada. Os espíritos se servem dele e agem sobre os seus órgãos vocais, como agem sobre as mãos dos médios escreventes. Então, o médium falante é aquele que o espírito usa a garganta dele para falar. Ele não sabe nada que está acontecendo. Ele é meio inconsciente. Ele só deixa ser usado a garganta. Os órgãos vocais, quando nós estamos falando, para o espírito se utilizar. Temos os médios videntes também. Esses aí são dotados da faculdade de ver os espíritos. Tem alguns que conseguem ver em estado normal, perfeitamente acordados. Conseguem ver espíritos. E guardam a lembrança de tudo aquilo que viram. Em outros, possuem só em estado sonambúlico. Só na hora que estão, mais ou menos, acordados, dormindo, conseguem ver isso aí. Médios videntes. E os médios sonâmbulos? Muito interessante essa classe de médios. Por quê? O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. Então, existem muitos sonâmbulos que fazem muitas coisas durante o fenômeno do sonambulismo. Mas é o próprio espírito dele. Não tem nenhum espírito ali passando informação para ele. Então, às vezes, ele dá um passe, às vezes, ele faz uma cura, às vezes, ele receita um remédio. Às vezes, pode ser tudo isso. E fala, nossa, tem um espírito junto com ele. Não. É o próprio espírito dele que consegue a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê e ouve e percebe, além dos limites dos sentidos. Mas o que ele diz procede dele mesmo. Por exemplo, se ele foi um médico em alguma das encarnações, em estado sonambúlico, ele acessa essa informação quando ele era médico e ele passa um remédio para alguém. Esse é um exemplo que a gente está dando, mas pode ter vários outros exemplos. Os médios curadores. Esse gênero de mediunidade consiste, principalmente, o nome já está dizendo, no dom de curar, por simples toque, por um olhar, ou mesmo por um gesto, sem dar nenhuma medicação. Às vezes, o médio se aproxima e você está bem, você vai ficar bem. E aquilo é uma energia que a pessoa sente para melhorar. Às vezes, só dá um toque na gente, põe a mão, dá um passe e a pessoa sara. O médio curador. Certamente, muitos dirão, não, mas isso é magnetismo da própria pessoa. Porque o magnetismo também ajuda a curar a força da própria pessoa, a energia da própria pessoa. Inclusive, quando nós estamos dando um passe, o passista está usando o magnetismo dele, a energia dele. Mas, quando a gente estuda mais profundamente, a gente vê que não é só a energia do passista. E também, outra força, outra presença que está ali ajudando. Então, todos os médios curadores têm seus mentores, têm seus guias, que movimentam também a energia espiritual para ajudar ali, junto com o magnetismo, em curar alguém. Nós temos os médios pneumatógrafos. Olha que nome interessante. Pneumatógrafos. Essa designação corresponde aos médios que têm aptidão para obter escrita direta. O que não é dado a todo, qualquer tipo de médio escrevente. Então, o pneumatógrafo não tem nada a ver com psicografia. É uma escrita direta. Ou seja, tem que ter um médium que consegue ter essa capacidade. Ele vai deixar um papel lá, por exemplo, em uma caneta ou um lápis, e durante algum tempo, quando ele vai lá ver o papel, tem alguma coisa escrita. Isso é escrita direta. Até na Bíblia tem isso escrito. Eu lembro aqui até de um livro do Leão Denis, Cristianismo e Espiritismo, que mostra que os próprios apóstolos, os próprios cristãos iniciais, quando eles queriam algum conselho, muitas vezes ele ia no túmulo de Pedro ou um dos apóstolos e colocava lá um papel e algo para, depois de algum tempo, ir lá e ter a resposta do que eles tinham pedido para a pessoa, que se usava muito a mediunidade naquela época. Então, isso é escrita direta, que é muito difícil. Nós temos os médiums escreventes ou psicógrafos, que nós estamos mais familiarizados com eles, que, de todas as formas de comunicação, se a gente analisar, essa escrita manual é a mais simples, mais cômoda, mas, sobretudo, a mais completa. O Espírito vem ali e passa para o médium tudo o que ele quer passar escrito. E escrever uma vez está ali escrito. Ela é a mais... que tem mais segurança também, muitas vezes. E, entre os médiums escreventes ou psicógrafos, nós temos os médiums mecânicos. Os médiums mecânicos são aqueles que o Espírito vem, pega na mão do médium e ele escreve, impulsiona o braço, impulsiona a mão, ele começa a escrever e só vai parar na hora que o Espírito manda ele parar também. Ele não tem consciência de nada. São mecânicos. Nós temos os médiums intuitivos, que é a maioria de nós, que são comunicações do pensamento do Espírito para o pensamento do Espírito do médium. Então, o Espírito comunicante, nesse caso, ele não age sobre a mão para fazer escrever. E não toma nem guia a mão, não. Ele age sobre a alma, né? Então, a alma do médium, sobre essa influência, ele pega o lápis ou a caneta e escreve. Então, é muito mais pensamento a pensamento. E nós temos os médiums semi-mecânicos. No médium puramente mecânico, como nós já falamos, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, como nós falamos, o movimento é voluntário e facultativo. O médium, se ele não quiser fazer, ele não faz. E o médium semi-mecânico, ele participa das duas condições. Ele tem a mão impulsionada, então a mão dele é impulsionada, sem que ele tenha vontade. Ele não precisa ter vontade. Mas, no mesmo tempo que ele está escrevendo, ele tem consciência do que está sendo escrito, à medida que as palavras vão se formando. Então, no primeiro caso, que é o médium mecânico, o pensamento aparece após a escrita. Ele não sabe de nada o que está acontecendo? Ele só vai ver depois o que está escrito. Ele não consegue saber antes. O que foi escrito, ele só vai ver depois. No segundo caso, antes da escrita, o médium sabe. Porque vem no pensamento dele, então já chegou no pensamento antes dele colocar no papel. E no terceiro caso, ao mesmo tempo. A mão é impulsionada e, ao mesmo tempo, ele vê também o que está sendo escrito. Outra classe aqui, médiums inspirados. Isso acontece muito com músicos, com poetas, com pessoas que gostam de fazer mensagens, com artistas. De alguma maneira, são inspirados. Todos que recebem no seu estado normal ou de êxtase, comunicações mentais, estranham as suas ideias. Tem que ser estranha as ideias dele. Porque se a gente for escrever ou falar algo que seja da nossa própria ideia, não é uma inspiração. É algo que é seu mesmo, que está ali. Ela é muito parecida com os médiums inspirados. Só que trata-se de uma variedade intuitiva, como nós estamos falando, que nós falamos aqui. Ela é uma variação da intuitiva, do espírito falando para o espírito do médium. Só que a potência oculta, quer dizer, o espírito, é bem menos sensível. Às vezes, é difícil distinguir o pensamento do espírito e o pensamento do inspirado. Eu considero a inspiração, que a gente recebe bastante inspiração, assim como se fosse a ideia. O espírito se aproxima da gente e fala, vamos escrever sobre tal coisas? Vamos fazer uma poesia sobre tal assunto? Vamos escrever uma música sobre tal assunto? E você usa a sua própria ideia e escreve. Quer dizer, você foi inspirado a fazer aquilo. E no caso da intuição, eu já considero, não. Ele chega e fala, vamos fazer tal coisa? Você fala, vamos. Então, vamos escrever aí, nós dois? Vamos. Os médiums de pressentimentos. Também interessante, que é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. A gente fala até de premonições que as pessoas têm. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. E por se tratar de uma espécie de dupla vista, que permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Então, uma dupla vista, quando ele está dizendo assim, é assim. Você está vendo o que está acontecendo no presente e você consegue espiritualmente projetar que aquilo pode acontecer tal coisa no futuro. E, às vezes, há informações também de acontecimentos futuros que chegam, que, de repente, a pessoa pode ajudar de alguma maneira naquilo ali. Tem muitos outros tipos de médiums. Nós temos os médiums especiais. E, entre os médiums especiais, por exemplo, nós temos os médiums musicais, que são os descritos no item 190, que são aqueles que executam, compõem e escrevem músicas sobre a influência dos espíritos. Também não deixa de ser uma mediunidade intuitiva. A identidade dos espíritos também é outro aspecto que merece ser bem refletido, segundo Allan Kardec. Porque muitas pessoas, ao receber uma mensagem espiritual, se preocupam bastante com o nome do espírito comunicante. Isso tem problema? Não, não tem problema algum. O importante é sempre o conteúdo. Mas, se o espírito der o nome, não tem problema nenhum. Mas, Kardec esclarece, no livro dos médios, que as provas possíveis de identidade devem ser analisadas com rigor sempre. Porque é preciso distinguir os bons dos maus espíritos. Então, não é simplesmente porque escreveu o nome de um santo qualquer, de um espírito evoluído qualquer, que a gente vai acreditar de cara que é aquele espírito. Porque a gente tem que distinguir. Espírito bom, espírito mau também, vem usando o nome dos bons para atrapalhar. Porque, se existem bons e maus espíritos, a gente tem que analisar. Existem também bons e maus médios. E uma das coisas mais interessantes para a gente ver isso, se é um bom médio, é a condição moral dele. Isso é de fundamental importância. Para a qualidade das mensagens espirituais também, que poderão serem transmitidas por ele. Um médio sem moral, ele não transmite mensagem boa. Pode ter certeza disso. Porque, quem está convivendo com ele? Quais são os espíritos que estão próximos a ele? Se ele não tem moral nenhuma, como é que ele pode passar mensagem boa? Não dá para acreditar. O fruto, nós conhecemos pela árvore. Uma árvore boa, má, não dá bons frutos. Isso foi Jesus que ensinou para a gente. O que equivale a dizer que, o que é mais importante para o médio? A reforma íntima, a transformação moral, ela deve ser a preocupação máxima do médio em toda a sua vida. Mais uma vez, a gente repete lá o livro Entre os Dois Planos da Marcela, que fala que acompanha médios desse tipo, que estão se desvirtuando de alguma maneira. Outro ponto interessante que Allan Kardec trata no livro dos médios, é o trabalho nos centros espíritas, ou o trabalho dos centros espíritas. Porque no final dessa segunda parte, ele deixou muitas orientações, orientações interessantíssimas sobre as atividades dos grupos espíritas. Ele fez um regulamento até, expondo esse regulamento na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós já falamos até em uma aula disso que ele fez também. E ele também apresenta muitas comunicações de espíritos que colaboraram na codificação, como o Espírito da Verdade, Santo Agostinho, São Luís, Erasto, Fenelon. São algumas das personalidades desencarnadas, é claro, que deixaram orientações que são imprescindíveis para o desenvolvimento da doutrina espírita e sobre o trabalho dos médios. Muitas mensagens interessantes dirigidas aos médios. E esse trabalho sério de Allan Kardec propiciou, então, ele receber mensagens interessantíssimas. Por exemplo, a mensagem que é utilizada o termo mediunato, que é uma mensagem para designar a missão mediúnica, e a responsabilidade dos médios foi passada por Joana d'Arc, e assinada por Joana d'Arc. Então, muitos desses espíritos mostram essa importância. E por ser tão sério o trabalho de Allan Kardec, ele recebeu muitas mensagens do Espírito Verdade, que é o condutor da doutrina espírita. E entre uma dessas mensagens, ele tem uma muito interessante, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, falando ainda dos centros espíritas, ele deixa claro que quem tem que ser responsável pela correta formação dos médios são exatamente os centros espíritas, através da adoção de programas de orientação, orientação mediúnica, sempre pautada pelo livro dos médios, e obras que sejam, por exemplo, obras boas, obras que sejam auxiliares da própria codificação, obras de valor, de autoria de colaboradores espíritas, tanto encarnados como desencarnados, mas desde que sejam obras boas. E nós podemos aqui citar também, para dar um exemplo para vocês, o livro de Chico Xavier e André Luiz, que é bem prático também, Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. Um livro muito importante, que apresenta casos pláticos dentro dos centros espíritas, mostrando como que deve ser levado a mediunidade, qual o envolvimento dos médios, qual a importância dele estar em uma sintonia boa. é muito interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. E Allan Kardec, por conduzir o trabalho dele assim tão sério, tão bonito, tão procurando todos os pontos para passar para todos nós seres humanos, recebeu várias mensagens do Espírito da Verdade, assim, para esclarecer. E entre elas, uma que diz o seguinte, que é essa daqui, eu quero ler para vocês essa mensagem. Vou pegar ela aqui para ler para vocês. Essa mensagem do Espírito da Verdade diz assim, eu queria, antes de ler a mensagem, queria que vocês, quem está passando a mensagem é o Espírito da Verdade. Agora, pelo conteúdo da mensagem, eu identifico quem é o Espírito que está escrevendo. Eu queria que vocês prestassem atenção para ver se vocês conseguem identificar se é como eu estou pensando também, né? Ele diz assim, Venho como a outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um cegador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nas ástras veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar, crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer, desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nelas se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Assinado o Espírito Verdade. Essa mensagem, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 5. Nós encontramos lá, que é o Cristo Consolador. Encontramos essa mensagem lá. Aí eu pergunto para vocês, quem seria o Espírito da Verdade, a gente lendo essa mensagem? Ele diz assim, só para lembrar uns pedacinhos, venho como a outrora. Quem é que veio como antes? Quem já falou alguma coisa antes? Como a outrora, a minha palavra. Ele diz aqui. Ele fala, eu revelei a doutrina divina, e como um cegador, liguei em feixes o bem esparço pela humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Quem foi que disse isso? A estrada larga e a reta que conduz ao reino de meu pai. Mas os homens ingratos, que se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Então, está falando do meu pai. Quem será esse Espírito que está falando assim? Baseado nessas coisas aqui que eu falo, eu identifico quem seja esse Espírito. E aqui também passa um ensinamento muito importante, que são os mandamentos do Espírito, que é Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Está falando para nós. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Então, qualquer deturpação que tem dentro do cristianismo, quem criou foi o homem, e não o que Jesus deixou para nós. Muito bem, eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, quem escreveu essa mensagem é Jesus. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Então, eu penso que o Espírito da Verdade é o próprio Mestre Jesus. Mas, não fica só no que eu estou pensando, né, pessoal? Porque essa mesma mensagem, ela está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9. E tem várias mensagens lá. E essa mensagem, um pouco diferenciada, um pouco diferente, mas é a mesma mensagem que está lá. E quem que assina essa mensagem lá? Ninguém assina essa mensagem. Mas tem uma observação. Observação, eles dizem assim, essa comunicação obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris, ou seja, foi um dos melhores médios que recebeu essa mensagem. Foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insígna e graça de sua autenticidade. E porque já muito se abusou desse nome em comunicações, evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. É o que eles explicam lá no livro dos Médiuns, nesse capítulo aqui, após a mensagem. Eles só não colocaram o nome de Jesus para não serem deturpados mais ainda do que já vinha acontecendo. Achar que o Espiritismo era prepotente, achar que poderia prejudicar mais ainda a doutrina espírita. Aí quando chega no Evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente por orientação da espiritualidade, o Espírito da Verdade coloca lá como se a mensagem fosse dele. Mas é claro, se o Espírito da Verdade é Jesus, a mensagem é dele mesmo. É isso que a gente concorda. Tanto que, só para esclarecer um pouquinho mais, no livro dos Médiuns, depois que vocês forem olhar essa mensagem, a título de curiosidade, ela começa dizendo que venho como a outrora. Ela fala, venho como a outrora. Ele fala, venho como a outrora. E lá no livro dos Médiuns, começa dizendo assim, sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Continua, venho como a outrora. Então ela é um pouco mais completa, a mensagem que está no livro dos Médiuns. Espero que vocês leiam as duas, tanto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como que está no livro dos Médiuns, para ver se vocês chegam a essa conclusão que eu sempre chego. E cada vez mais que eu estudo, embora muitos dos nossos confrades, estudiosos da doutrina, não aceitam que seja Jesus, muitos, e a gente respeita, não tem problema, mas o próprio Chico Xavier e André Luiz, em um dos seus livros, eu tenho até isso anotado, agora esqueci, está no nosso livro, Nas Trilhas de André Luiz, quando o capítulo lá é o Espírito da Verdade, como a identificação do Espírito da Verdade. Está lá um dos mentores de André Luiz, dizendo que o Espírito da Verdade é o próprio Senhor Jesus. Então, quem sou eu para contestar? Chico Xavier e André Luiz e os seus mentores. Por isso eu creio que seja Jesus. Mas, claro, nós vamos pegar a mensagem do Espírito da Verdade, na própria codificação, que a gente falava que não tem nada a ver com Jesus. A gente não parece que é de Jesus. Enquanto outras, parece muito que é de Jesus. Isso também, pessoal, não é importante. O importante é a grandiosidade da mensagem. Olha, hoje nós estamos encerrando por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, tanto presencialmente, como também remotamente. lembrando que nós fizemos a pesquisa no livro Entendendo o Espiritismo, que é da editora Aliança Espíritos Diversos, também o livro dos Médiuns, onde foi retirado tudo isso, de Allan Kardec, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo também, a apostila de iniciação espírita de autores diversos também da editora Aliança, ou alguma coisa do livro Mediunidade, do dia de Garamon, também da editora Aliança. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima, meus irmãos. Legenda Adriana Zanotto